Olá, queridos amigos, tudo bem? Depois de um pequeno período sem estar gravando algum vídeo focado especialmente para o acadêmico, agora estamos avançando para o segundo semestre de 2024. Nós vamos ter esse semestre de folga de aulas aqui no campus e a partir de janeiro de 2025 nós vamos então dar início à nossa nova turma, uma segunda turma de alunos aqui no IAG. O motivo desse vídeo é para trazer para vocês várias atualizações, algumas novidades, ou seja, pessoas novas que vão estar compondo o nosso time aqui do acadêmico. Vamos só rememorar agora o nosso time. Alguns rostinhos aqui já são conhecidos, outros ainda não. Nós temos aqui na minha extrema direita o nosso querido Alexandre Dantas, ele que é o diretor aqui. Vai lá, Dantas. Com certeza tem pessoas que ainda não nos conhecem, então faça uma pequena apresentação aí. Meu nome é Alexandre Dantas, eu sou aqui morador aqui de Capitólio, já faz quatro anos, né? Estou casado com a Patrícia, temos um filhinho chamado Miguel. Estou junto aqui com os irmãos, ajudando, né? Trazer uma espiritualidade melhor para nossos alunos, ajudar nossos alunos a estar preparados para a obra do Senhor. Quantos anos você tem, Dantas? Quarenta e oito. Quarenta e oito, um homem com experiência. O Dantas aqui na escola, ele é o diretor acadêmico. Dantas, qual é a sua formação? Embora eu sei que você não atue nela, mas qual é a sua formação profissional? Minha formação é licenciatura em História. Eu dava aula muito no ensino fundamental e ensino médio. É uma bênção estar trabalhando com você, Dantas, e tem sido maravilhoso tudo que a gente tem compartilhado. Além disso, Dantas tem tido, assim, uma vocação muito grande de nos ajudar na parte de capelania aqui no Instituto como um todo também. Aqui é a sua esposa, a Patrícia. A Patrícia não participou ainda de nenhum vídeo nosso, mas ela já atua já há algum tempo. Então hoje ela vai estar aqui se apresentando para nós. Bem, eu sou a Patrícia. Eu estou atuando há menos de um ano no acadêmico. Eu atuo como na secretaria. Sou formada em pedagogia. Tenho como experiência também coordenação, a parte administrativa em escola. E acredito que isso também me ajudou a agregar nas experiências aqui em poder contribuir mais para o avanço dos jovens, o avanço da escola. E estou muito feliz por estar aqui. Quantos anos você tem? 39 anos. 39. E eles já são casados há quantos anos? 18 anos. 18 anos. Eu admiro muito esse casal, porque eles têm um relacionamento muito sólido. Eu acredito que, como testemunho para os jovens, vai ser uma bênção também. Aqui à minha esquerda, alguém que já não é tão estranha, vocês já se familiarizaram com ela, a nossa querida Márcia. Qual o seu papel aqui conosco, Márcia? Olá a todos. Meu nome é Márcia, como o Silvirino falou. Estou atuando aqui há mais ou menos um ano e meio na função de preceptora. Então, no cuidado com os alunos, no suporte, na questão disciplinar também. Nós somos... Eu sou como se fosse uma mãe para os alunos. Então, se os alunos estão doentes, a gente corre atrás de fazer algum tratamento natural ou de levar para o médico. Aconselhamento. Ajudar em todos os aspectos necessários e possíveis. Qual é a sua formação, Márcia? Eu sou formada em psicologia. Me formei em 2015. Durante seis anos, eu atuei na área de assistência social. Quer falar a sua idade? Você tem vergonha de falar a idade? Não. Eu tenho 33 anos e eu sou casada com o Daniel, que vocês já conhecem dos podcasts, há 12 anos. Amém. O Dani, antes, era o preceptor junto com a Márcia, mas ele teve que ocupar um outro cargo aqui na instituição. Mas hoje eu acho que vocês devem quase mais ver o Daniel nos vídeos do que eu. Ele tem sido um suporte muito grande em diferentes áreas. E ali na pontinha temos, como dizemos, por aqui, Sangue Novo. Vai lá, Guilherme. Traz aí a sua apresentação para nós. Certo. Me chamo Guilherme. Tenho 31 anos. Casado. Pai de uma filhinha muito linda, Estelinha. E estou chegando para compor agora esse time aqui de feras. e muito animado para começar os trabalhos, com certeza. Qual é a sua formação? Olha, a minha formação é em educação física. Graduação, né? Graduado em educação física. Na realidade, terminando agora esse momento de entrega de estágios. Mas eu já trabalhei na área há muitos anos. Estava nessa área aí. O Guilherme também trabalhou aqui no instituto, aqui próximo, né? Ele pôde servir ali no Monte Oreb. Exatamente. E aí ele decidiu descer do monte e servir aqui no IAG. Com certeza vai ser uma bênção. O Guilherme também, ele canta no Preceitos, né? Acredito que vocês já devem ter se deparado com algum vídeo do Preceitos. E ele também tem mantido, desde que chegou aqui, que é recentemente, uma página no Instagram pessoal. Fala um pouquinho dos seus objetivos nessa página. Bom, na realidade, essa página é nova. O projeto já é antigo, mas eu coloquei ela em prática agora. Tem menos de um mês. Meu objetivo é mostrar ali no Instagram que é possível obedecer a Deus e ser feliz. E é lógico, nesse contexto, estar dentro do IAG e mostrar as atividades que acontecem aqui. Porque realmente as atividades aqui, que eu serei responsável, precisa chamar a atenção dos jovens. Então muitos jovens acham que ao obedecer, ao servir, ao ouvir o chamado de Deus, acham que vão ser limitados, vão ser tristes. E realmente a minha ideia principal é mostrar que realmente você pode ser um cristão de fato e ser feliz. Na realidade, a verdadeira felicidade é estar justamente aí, em você obedecer ao Senhor. Então eu preciso fazer isso. Amém, glória a Deus. O Guilherme vai atuar aqui na área da Preceptoria, a partir de janeiro. Até lá, ele ficou responsável por organizar aqui os voluntários que temos, né? Comumente, sempre temos muitos voluntários. Nesse momento, nós estamos aí com, acho que, 20 voluntários, algo assim. Não estou bem certo nesse número, mas é em torno disso. E sempre tivemos essa carência de alguém para poder assumir essa parte, que não deixa de ser também uma mentoria, um tutoriamento aí para esses jovens que vêm, para poder, às vezes, ficar menos tempo. Eu não quero estudar, mas eu quero passar aí três, quatro, cinco, seis meses tendo uma experiência de campo, aprendendo alguma coisa, etc. Então ele também está nos dando suporte nessa parte. E aí, a partir de janeiro, vai ser acrescida a função dele, a parte da Preceptoria. Estamos muito felizes com a sua chegada conosco, meu amado. É recíproco, pode ter certeza. A Patrícia, então, também já está aqui há algum tempo, mas, de maneira oficial, a gente apresenta eles para vocês aqui, tá? Então, se vocês que forem mandar os seus filhos ou quiserem mandar, somos nós aqui que vamos estar recebendo esses jovens e lutando para dar o nosso melhor. Entendemos que, como seres humanos, somos falhos, somos frágeis. Entretanto, um senso comum nos move, que é entregar o nosso melhor. E eu sempre gosto de deixar claro que ninguém dessas pessoas que estão aqui, ou os demais obreiros do IAG, lançam-se a esta obra por causa de salário. Porque, senão, isso já seria a primeira evidência de que não há competência. Porque, se esta for a motivação, o lugar é o errado. Porque aqui, o que a gente faz é uma pequena contribuição mensal para a pessoa suprir suas necessidades. Nós fazemos isso por amor à causa de Deus. E entendemos que necessitamos, urgentemente, entregar à sociedade um grupo de jovens bem preparados, bem disciplinados, para poder participar do alto clamor que cremos que está muito perto de acontecer. Nós vamos, agora, avançar para outros aspectos. Eu gostaria que, não sei se o Dantas, ou a Márcia, ou quem vai tratar desse ponto, mas falar sobre a questão das inscrições, vagas que temos disponíveis. Como é que nós estamos nessa parte? Nós estamos com poucas vagas. A gente tem uma limitação de alunos. A gente não pode ter muitos alunos. Nós temos uma sala de aula bem pequena. Então, temos poucas vagas. E o tempo é curto, né, Márcia? Porque o aluno tem que entrar em contato conosco. Ele tem que ler o manual do aluno, preencher a ficha de inscrição, nos mandar essa ficha de inscrição. E nós fazemos uma entrevista via chamada de vídeo. Só assim o aluno é matriculado. Tem que fazer várias etapas, passar por várias etapas. Inclusive, depois ele tem que ler cinco livros. A Márcia pode explicar melhor isso aí. Exatamente. Após a aprovação do aluno, ele tem um período. Um período antes de ele vir para a escola, ele tem que ler cinco livros, que eu já vou falar o nome, e fazer o relatório. O objetivo de ler esses livros é para ele realmente entender qual é o chamado de Deus para os jovens. O chamado de ser missionário. E realmente como é a verdadeira educação. Porque a educação que nós propomos na escola missionária não é a mesma educação que uma pessoa vai obter nas faculdades ou em uma escola tradicional. É diferente, porque o modelo de Deus é o modelo perfeito. Que ele vai unir a espiritualidade, principalmente, a entrega a Deus e também o trabalho útil. Porque o trabalho útil, ele ensina muito mais, às vezes, para o aluno do que apenas o trabalho teórico. Por isso que aqui os alunos, eles não são empurrados pelos pais. Aqui não é um reformatório. Assim que o pai não está conseguindo mais educar o filho e joga para cá. Por isso que a gente faz entrevista com os alunos. É alunos que querem estar aqui. Eles querem. Eu recebi um chamado. Eu quero ser um missionário. Então, eles são enviados para cá. Então, um dos primeiros critérios a ser avaliado, né? É o espírito voluntário do que está postulando, né? É interessante, porque a escola missionária do IAG, ela não prepara o aluno apenas para conhecer a Bíblia. Ela o prepara para a vida. Porque são conversados, estudados, diferentes aspectos da vida, desde como manusear a palavra de Deus, como falar, até relacionamentos. Então, o aluno vai sair sabendo como agir em vários aspectos de sua vida. Basta ele ter o quê? Dedicação, vontade de aprender, desejo de estar ali para servir. Exatamente. E, inclusive, complementando o que a Pathy falou, em todos os momentos da escola, o aluno vai estar aprendendo alguma coisa. Então, o fato de ele estar num chalé com pessoas diferentes, de ter que conviver com o diferente, às vezes com os conflitos, isso vai fazer com que o aluno desenvolva aspectos do seu caráter. A paciência, o domínio próprio, a mansidão, a flexibilidade, resiliência e muitas outras coisas. Guilherme, quando você recebeu o chamado para atuar aqui na preceptoria, qual foi o aspecto, assim, que você sentiu ou sente ser um dos maiores desafios? Vamos primeiro dizer que eu nunca pensei em assumir uma posição, uma função dessa, apesar de entender que Deus tem trabalhado isso no meu caráter há muito tempo. Mas, no momento que eu recebi o convite, eu já fiz esse retrospecto, esse trabalho com que Deus estava tendo comigo e entendo que eu estou onde eu deveria estar. Creio que Deus pode me capacitar, existe muito espaço para melhora, para desenvolvimento. Mas creio que o maior desafio não tem como não ser outro que é lidar com mentes, é uma coisa muito complexa, né? Mas, ao mesmo tempo, muito... que te traz muito aprendizado. Então, eu creio que todo o contexto da função é bastante complexa e desafiadora. É porque a preceptoria é uma parte fundamental e elementar de uma escola. Por mais que existam as classes, as aulas, e isso agrega, e é uma força motriz muito grande para decisões dos alunos, etc. Mas, de fato, a mentoria por detrás da preceptoria é o que vai causar sucos mais profundos na mente desses jovens, né? Os diálogos, o companheirismo, a vivência, o ajudar a se gerir os conflitos que sempre existem, porque os alunos vivem muito associados, né? As emoções, a questão de relacionamento, né? O menino vê a menina e se apaixona platonicamente, e a gente ter que lidar com tudo isso é desafiador, mas, ao mesmo tempo, né? É recompensador. E, pensando em recompensa, o que vocês acham, olhando para os resultados da nossa primeira turma, tendo sido feito esse fechamento aí agora, no mês... Foi esse mês, né? É, no final do mês passado, na nossa formatura. Para mim, foi excelente. Foi uma benção, porque os alunos aprenderam, mas nós aprendemos mais, muito mais. E é bem satisfatório para nós saber que... Vou citar aqui a mídia, porque nós estamos aqui na mídia, como o Arthur, um profissional de ponta, excelente. Ele chegou aqui e não sabia sobre o assunto. E ele saiu daqui para ir para um ministério, um ministério grande, que vai trabalhar com mídia. A Raquel, a Ana Júlia. Então, são alunos, e todos os outros, né? Eu estou falando aqui porque está aqui na mídia, que nos deixam muito felizes, né? Porque eles saíram aqui, aprenderam o conteúdo, mas o trabalho manual, as aulas manuais que eles tiveram, eles aprenderam, e hoje eles são profissionais, né? É muito satisfatório. A gente viu muitos testemunhos, né? Na fogueira, como aqui sábado à tarde, e alunos que... E pais também, falando, ó, meu filho e minha filha que saiu daqui mudado, transformados. Então, isso é muito satisfatório para nós, né? Louvado seja Deus. Isso além do aspecto do caráter e da personalidade dele sendo trabalhado. Tinha um aluno que, quando chegou aqui, qualquer coisa que acontecia, já queria brigar, partir para o braço. E no final, a gente viu o quanto Deus trabalhou nele, para ele ter mais domínio próprio, mais paciência. Então, as mesmas coisas que aconteciam no início, estavam acontecendo no final, mas a postura dele mudou. Isso nos deixa muito felizes e nos enche de gratidão, porque nós vemos realmente a transformação que Deus pode atuar na vida de uma pessoa que se entrega a Ele. E só complementando, alguns podem ver o curso e falar na mãe, mas eu posso aprender na minha casa. Claro que pode. Você lendo Bíblia, Espírito e Profecia, você vai aprender o conteúdo. Mas a convivência... Tinha um aluno aqui, muito traumas. Ele é órfão, né? E ele chegou aqui, ele não falava nada. Não tinha relacionamento com ninguém. Toda vez que ele ia falar, ele chorava. E hoje ele é um profissional, aí trabalha, vai trabalhar, vai até ter um chamado, né? Então, um aluno que já fala, conversa, prega. Então, isso é muito satisfatório, né? Então, o aluno cresce, tanto intelectual como espiritualmente, né? Louvado seja Deus. É, eu não quero, assim, mencionar nomes, embora, às vezes, dá um desejo de mencionar alguns nomes, que a gente viu que teve bastante crescimento. Mas, assim, eu diria, de maneira geral, uma visão, assim, geral, que todos os alunos tiveram crescimento. Mas é claro que, na vida, uns vão crescer mais do que o outro, porque vão buscar mais, etc. Mas, de fato, existiram alunos aqui que saíram de um nível primário, profissionalmente falando, né? Foram a altos níveis profissionais. Quer seja na parte do estúdio, na parte da cozinha, na parte da agricultura, na parte de manutenções em geral, aqui no nosso setor das atividades gerais. Então, a gente conseguiu ver, assim, um desenvolvimento extraordinário. Extraordinário. E a gente fica muito feliz com isso, né? Trabalhar com mentes é desafiador, mas também é algo gratificante. Exige muita abnegação de quem trabalha, né? Porque você tem que lidar com esse complexo emaranhado de ideias, mas também, quando você vê o resultado, né? Você vê, assim, que valeu a pena. Valeu a pena. Guilherme, eu queria te fazer mais uma pergunta. Passa. Você acredita que hoje nós precisamos mais de pessoas que atuem na parte da pregação, como mensageiros, ou mais esse trabalho pessoal, como a gente fala, tete a tete, que vocês especialmente vão ter com os alunos, na sua jovial experiência de 31 anos de vida. O que você acha de ser o mais repetivo? Porque eu sei que você já é acostumado a pregar também, já está acostumado nessa vivência, né? Bom, eu acho que o evangelho, ele é prático. Ele é vivido. Eu costumo até dizer, pregar, isso é uma coisa muito fácil de se fazer. agora, viver, moldar, auxiliar pessoas nesse processo de transformação de caráter, isso sim, eu creio que seja a base de qualquer pregador, inclusive. Você pode ser eloquente, ter uma boa oratória, mas se no seu dia a dia, se as situações, elas não te ajudam a desenvolver o caráter, de modo a ser um cristão de fato, pouco tem valor a ler o que você fala, porque a sua vivência vai se demonstrar outra. É verdade, eu penso isso também. Então, na verdade, pregar o evangelho é menos complexo do que viver o evangelho. É quando você precisa lidar com questões desafiadoras, sem público, seu único público é uma pessoa, sentado de frente a frente, e aí nós vamos ter toda a grandeza da revelação do caráter de Jesus mediante a nossa postura ao lidar com essa situação. Ou seja, por mais que tenha talvez só uma pessoa na sua frente, mas é o momento também que o universo para para ver. Porque é por detrás dos bastidores que revelamos quem somos, né? E isso é desafiador, porque às vezes não existe hipocrisia, mas existe fragilidade ainda que a gente precisa superar, e nós nos deparamos muitas vezes com essas situações para o nosso próprio crescimento. Bom, então faça contato conosco, o Matheus vai deixar em algum lugar aqui da tela disponível o contato para que vocês possam acessar, para poder fazer a sua inscrição, tirar a sua dúvida. Nós estamos para poder trazer algumas atualizações para o manual, nós vamos disponibilizar esse manual também em PDF, vamos disponibilizá-lo também impresso, para quem tiver interesse. Nós fizemos uma pequena alteração, né, Dantas, na questão da idade também, né? Traz para a gente isso aí. Então, Silvio, é bem interessante que a gente chegou à compreensão que o aluno de 16 anos ele já pode tomar suas decisões, né? Então, o aluno pode ser emancipado, então, a gente achou interessante, né? Porque muitos alunos entravam em contato conosco. Eu tenho 16 anos, meu filho tem 16 anos, será que não poderia? Nós tivemos alunos aqui com essa idade, mas eram alunos e filhos de obreiros, né? Que estavam aqui conosco, então, não tem dificuldade, né? Mas alunos de fora, era só com 18 anos. Agora, nós estamos aceitando com 16 anos, será uma benção. Maravilha, maravilha. Deus seja louvado. Uma idade, assim, de 16 anos já favorece que é mais fácil até de a pessoa ter aprendizado. E até mesmo, se você tem 16, um pouco mais ou menos, a gente indica também a escola do Iceves. Nosso querido irmão Odair tem feito um trabalho, assim, extraordinário. A gente vê como Deus tem dirigido aquela instituição. Então, se você tem até menor idade, que eles estão aí com essa expertise muito forte de trabalhar com os adolescentes mais primários, faça contato ali com o pessoal do Iceves. O Dantas aqui tem um contato de lá, ou eu também. A gente recomenda muito. É uma escola abençoada. Inclusive, se você tem medo de levar o seu filho para uma escola missionária, ainda mais 10 meses, que é bastante tempo, leve primeiro para o Iceves para fazer um teste com ele de 4 meses. E, se der certo, que a gente tem certeza que vai dar, depois coloque ele aqui. Bom, pessoal, outro detalhe que eu gostaria de esclarecer para vocês é a questão do apadrinhamento. Muitas pessoas querem, às vezes, mandar um filho ou uma amiga, etc. e pedem que nós arrumemos uma pessoa para poder custear a mensalidade dessa pessoa. Mas nós não trabalhamos com esta modalidade, sabe? Como os nossos preços aqui são módicos, praticamente não cobre um terço da despesa que temos com um aluno em regime de um internato, agora que vai ser de 10 meses, nós não temos como proporcionar esse privilégio da bolsa e também não temos como para todos os alunos correr atrás de alguém para custear o custo. Então, aquele que tem interesse de mandar o seu familiar, o seu amigo, o parente, mas que não tem condição, vocês mesmos devem buscar pessoas para poder fazer esse pagamento das mensalidades, tá? Então, por exemplo, se você vai mandar duas pessoas, você entra em contato com amigos da igreja ou outros familiares e se vocês dividirem em 100 reais para cada pessoa, não vai ficar pesado e vocês vão conseguir beneficiar a pessoa. Então, no caso do apadrinhamento, não que nós nos excluímos de fazer isso, muitas vezes a gente tenta, mas não é uma responsabilidade que reside sobre nós. Ok? Esqueci alguma coisa dessa parte? É, eu acho interessante também dizer que se você está assistindo esse vídeo, ah, eu não tenho filho, eu não vou mandar meu filho para o IAG, mas eu gostaria de ajudar, se você tiver o desejo no seu coração de ajudar algum aluno, entre em contato conosco para apadrinhar algum aluno. Ok. Agora a Patrícia vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão da duração do curso que a gente diminuiu. Isso, com a finalidade de dinamizar, de que o aluno possa ter um aproveitamento melhor. Então, a carga horária, o curso foi reduzido para 10 meses, assim, facilitando para que anualmente todas mais pessoas possam ter oportunidades. É, o importante dessa mudança é o seguinte, é que nós fizemos uma primeira turma de um ano e seis meses e vamos fazer um teste agora, com 10 meses, para saber qual que é melhor, qual que vai entregar melhores resultados. A gente não sabe ainda qual vai entregar melhores resultados e depois, na próxima turma, na terceira, nós vamos decidir se vai ficar com um ano e meio ou 10 meses. Essa modalidade dos 10 meses, eu penso que vai ter um aspecto interessante, entretanto, coisas mais profundas que poderiam ser trabalhadas num período de um ano e seis meses não serão trabalhadas pelo tempo curto. Nós não tiramos quase, nós não removemos quase nenhuma disciplina da grade, o que fizemos foi reduzi-las. Dandas, ia complementar alguma coisa? Eu ia complementar, começa em janeiro e termina em outubro, são 10 meses, como a Patrícia falou. Vocês têm que entrar imediatamente, contato conosco, porque há um tempo muito curto. Às vezes a gente pensa, ah, mas nós somos em julho, agosto? Mas tem tempo. Mas a Márcia falou que nós temos que ler cinco livros, esses livros têm que ser lidos e fazer resumos e nos entregar antes de entrar em classe. Isso é um requisito para as aulas. Isso faz parte do curso, a leitura desses livros. Não vamos dar uma de brasileiro, deixar para a última hora, né? Porque depois vai ter que ler os cinco livros muito rápido, tem que fazer um relatório em cima deles, né? Vai ficar apertado. Ok, vamos agora avançar para o final, mas o Guilherme tem umas palavras finais aí para a gente. Ok. Eu quero direcionar essas palavras para você, papai, você, mamãe. E óbvio, você jovem, de zero a cem anos, inclusive. Imagina ter uma escola em que a principal finalidade é enobrecer o seu caráter. Imaginou? Pois é. Essa escola se chama Escola do IAG. Você tem a oportunidade de estar vivenciando esses momentos aqui conosco. Eu tenho certeza que você vai ser muito privilegiado, assim como nós também, tê-los aqui conosco. E vai ser muito enobrecido, assim como nós também seremos enobrecidos. Então, fazemos o convite para você, estendemos essa oportunidade para que nós possamos juntos escrever uma história. E uma história é com um final feliz, com certeza. Eu quero, novamente, só salientar o nosso desejo para esse próximo ano, que seria conseguirmos um meio de transporte para os alunos. Eles sempre falam, olha, a gente queria sair mais para evangelizar, mas como é que leva 30, 35, sei lá quantos alunos vai ter esse ano, esse próximo ano? Então, continue orando por nós para que a gente consiga comprar um ônibus, um veículo um pouco maior para poder sair com toda a galera, com toda a turma para fazer as atividades. Agradeço aqui pela companhia de cada um de vocês, os meus queridos colaboradores aqui, Dantas, Patrícia, Márcia, Guilherme. E orem por nós, irmãos. Somos pessoas simples, mas queremos dar o nosso melhor para a causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês e nos ajude a compartilhar esse vídeo e até o nosso próximo encontro. IAG. Juntos avançaremos. E aí Legenda Adriana Zanotto